Isso faz parte de uma dinâmica do planeta, ou seja, não foi a única vez que uma coisa dessa natureza aconteceu e você vai ver esse conflito em Darfur, no Sudão, não é um conflito muito, o que está acontecendo lá não é muito diferente do que isso, quer dizer, você tem um conflito étnico causado pelo aquecimento global e consequentemente pela escassez de recurso hídrico que faz uma população migrar, a tendência para essa população é quando o meio ambiente para de dar uma resposta de recursos vitais, você precisa migrar, a história sempre disse isso, e que essa migração seja o mínimo dolorosa possível e que essa migração seja o mais integrada possível. Outra forma, quer dizer, eu acho que essa aldeia, na realidade, ela é um de várias consequências que você tem do aquecimento global no planeta, faz parte dessa equação. O aquecimento global causa uma inominidade de danos e também causa algumas oportunidades. Outros lugares do mundo vão aparecer como terras possíveis de serem habitadas. É uma equação dinâmica, faz parte do movimento da Terra a gente ter que enfrentar esse tipo de coisa. Independente da ação humana, a Terra passa por períodos de aquecimento e resfriamento, períodos de seca e períodos de abundância. Isso é parte da dinâmica da vida.